Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia, estamos em Gênesis capítulo 4, estamos terminando esse capítulo agora, vamos ler os versículos 25 e 26, que diz assim, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou, e Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ah, Jesus maravilhoso. Nós falamos no vídeo anterior que Deus, quando Deus para Adão e Eva, mais um filho chamado Sete, que quer dizer renovo, Deus renovando a vida de Adão e Eva, e trazendo para eles motivações para que eles pudessem continuar, e que Sete é, faz para a descendência de Jesus, e é isso que Deus faz, e Deus nos dá sempre a oportunidade de melhorarmos cada vez mais. Nós nos tornaremos cada vez mais melhores, teremos mais renovos, é isso que Deus faz conosco. E é o versículo 26, para a gente concluir esse capítulo 4, faz assim, e Sete nasceu-lhe também um filho, no qual pôs o nome de Enos. Olha agora, é Adão tendo novamente essa oportunidade de ser avô. Ele tendo agora, desse filho que vinha da descendência de Sete, a descendência de Jesus, apareceu agora um neto. E esse neto, não somente Sete já nos trouxe uma renovação, mas a confirmação desta renovação está aqui nesse neto chamado Enos. Aqui diz a palavra de Deus que quando nasceu esse filho de Sete, diz a palavra de Deus que começou a invocar o nome do Senhor. É a primeira vez que nós encontramos na Bíblia alguém invocando, alguém começando a invocar o nome do Senhor. É a primeira vez que nós estamos vendo aqui essa palavra de oração, essa palavra de clamor, essa palavra de invocação. É óbvio, nós sabemos que Sete fazia isso, que Adão fazia isso, que Eva fazia isso, que no início Caim fez isso, no início Abel fizera isso, mas no texto escrito, aqui diz que começou a invocar o nome do Senhor. Enos, ele trouxe esta condição de que nós podemos sim. Nunca é tarde demais para invocar o nome do Senhor. Prestando culto ao Senhor, a gente pode fazer em qualquer lugar. Perceba-se aqui que Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor, aqui você vai ver que não havia um templo, não havia igreja, não havia uma igreja, não havia um templo, eles invocaram o nome do Senhor. Sete nasceu também um filho a qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gente, isso não tem preço quando você percebe que a sua família, os seus netos estão também no mesmo caminho de invocar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus, que a sua família agora está se acertando com Deus. Quando você consegue observar que tanto o seu filho, quanto os seus netos, eles são pessoas que temem a Deus, que eles aprenderam. Para quem é avô? Gente, isso é sensacional. Eu posso falar isso categoricamente. Eu tenho dois netinhos, dois netinhos maravilhosos que cultuam a Deus. Eu tenho dois netinhos maravilhosos, que eles são tementes a Deus, que eles foram ensinados, foram educados, foram ensinados pelos seus pais, que devam, como fazer, como adorar e como servir a Deus. Gente, quando você olha para esse neto e você vê que ele é uma pessoa que já entendeu o processo de Deus, já entendeu o caminho de Deus, que já entendeu que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, e que desde pequenininho ele está ali diante de Deus, se curvando, se adorando ao Senhor, e você olha, você fala, valeu a pena. Não tem preço, gente, não tem preço. A sua descendência, o seu sangue, pessoas que você criou, educou, e você está percebendo que eles cada vez mais tornam pessoas tementes a Deus. Isso para um pai, para uma avô, é um bálsamo. De fato, sete se torna um renovo. É um renovo quando você olha para os seus filhos e você sabe que os seus filhos são tementes a Deus. Quando você olha para os seus filhos e você pode dizer, obrigado, Senhor. Talvez você não tenha esta alegria, talvez você está dizendo, olha, eu preciso ver os meus filhos no caminho do Senhor. É uma promessa de Deus. A palavra de Deus disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Acredita nisso. Acredita que Deus tem propósito na sua casa, na sua família. Mas também não deixe de falar, não deixe de ensinar, não deixe de falar para a sua família, de conduzir a sua família no caminho do Senhor. Porque aqui diz a palavra, sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Aqui, quem sabe, publicamente. Até então estava ali a família. Agora aqui está revelando a nós que Enos, ele iniciou um projeto de invocação ao Senhor e que esse neto de Adão, ele estava trazendo agora a felicidade, a alegria para esta casa. Meu querido, eu gostaria de chamar a atenção a você em algumas coisas. Não desanime com a sua família. Não desanime com os seus filhos, com os seus netos. Não desanime com a sua casa. Não perca a esperança da sua família. Adão e Eva tiveram aqui momentos muito difíceis. Adão e Eva teve problemas aqui seríssimos. Uma perca de um filho por morte. O outro, um afastamento. Mas, acredito eu, que Adão estava sempre entendendo. Deus, como nós vamos fazer? E Deus dá para eles ali uma nova oportunidade de ver, de reerguer a sua casa novamente. De levantar a sua casa. De trazer alegria. De dizer para ele, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro, talvez, as suas noites têm sido sofridas. Você está dizendo, quem sabe, olha, pastor, a minha vida não está sendo fácil com a minha família. A minha vida não está sendo fácil com os meus netos. A minha vida não está sendo fácil com os da minha casa. Mas, confia no Senhor. Confia no Senhor. Coloca a sua confiança no Senhor. Não deixe de orar pela sua casa. Não deixe de interceder pela sua família. Não deixe de acreditar que Deus, Ele pode trazer coisas diferentes na sua casa, na sua família. E que pessoas irão nascer, que irão ser nítidas, que irão mostrar através das atitudes que valeu a pena, que valeu a pena. Quem sabe os seus netos vão estar também invocando o nome do Senhor e vão trazer uma paz para a sua casa, vão trazer uma alegria para a sua casa. Meu querido e minha querida, Eu quero dizer para você que Enos, filho de sete, nasceu trazendo um novo renovo para esta casa também, de invocar o nome do Senhor, de buscar o nome do Senhor, de adorar a Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, entenda que Ele tem um processo, Deus tem um novo renovo na sua vida, um novo começo na sua vida, que Deus tem sim, Ele tem um cuidado de você e que Deus quer fazer que a sua casa sirva ao Senhor, que a sua família adore ao Senhor, que a sua família invoque ao Senhor, invocar o nome de Deus, clamar o nome de Deus, não importa, eu não estou te chamando você para invocar uma religião, uma denominação, eu estou dizendo para você invocar o nome do Senhor, o nome do Deus poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus eterno. Eu não estou dizendo aqui de placa de igreja, eu não estou dizendo aqui de denominação, eu estou dizendo invocar ao Senhor, invoca o Senhor, você, meu querido, minha querida, quem sabe está dizendo, olha, eu não mereço, eu não tenho condições de invocar o nome do Senhor, porque eu estou muito perdido, ou eu estou muito perdida, quem sabe você está dizendo, olha, eu já fiz muita besteira, pastor, será que Deus vai me ouvir? Claro que vai, meu querido, claro que vai, minha querida. Quando Deus diz aqui que Enos foi o que iniciou a invocar o Senhor, é Deus dizendo aqui, a humanidade tem jeito, a humanidade tem jeito, não tem jeito para aqueles que querem viver a sua vida, aqueles que querem viver para si. Não, mas o que Deus está dizendo aqui, nós dependemos de Deus, nós somos criados para adorar a Deus, nós fomos criados para servir a Deus, nós fomos criados para entender que sem Deus nós não somos nada, somos perdidos, e só Deus pode resolver qualquer situação e qualquer problema na nossa casa. Que Deus, Ele precisa ser invocado, Deus precisa ser chamado, Deus precisa ser adorado, Deus, não porque Ele precisa disso, porque quando eu faço isso, na verdade, eu estou fazendo, é para eu melhorar, para eu entender que eu dependo de Deus, Enos veio para dizer assim, a humanidade precisa invocar o nome do Senhor, a humanidade precisa entender que não pode viver autônimos, que não pode viver por si próprio, porque o caminho do homem por si mesmo, diz a palavra de Deus, que o caminho do homem parece perfeito, mas o fim é o caminho da morte, então nós não sabemos, então nós precisamos de Deus, você precisa de Deus, meu querido, você precisa de Deus, minha querida, e não há nada mais especial do que, onde você estiver, invocar o nome do Senhor, eu quero dizer para você, você que está aí, quem sabe, vivendo uma vida perdida, desesperada, ou desesperado, dizendo assim, olha, eu não vou lá na igreja invocar, não pare, aonde você estiver, seja na rua, seja no trabalho, seja aonde for, invoque o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, se invocar o nome do Senhor, será salvo, invoque o nome do Senhor, adore ao Senhor, porque é para isso que você nasceu, para reconhecer que é um pecador, que é um miserável, que não tem condições de andar com as suas próprias pernas, não tem condições de andar com os seus próprios meios, para voltar a ter comunhão com Deus, você é um dependente de Deus, você precisa de Deus, porque você é um pecador, você nasceu em pecado, então nós jamais teremos condições de nos salvarmos a nós mesmos, e aí há essa necessidade de invocar o nome do Senhor para ser salvo, há essa necessidade de invocar o nome do Senhor, para que Ele possa perdoar os nossos pecados, para que Ele possa nos reconciliar com Deus, a nossa reconciliação com Deus está quando nós invocamos o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor, eu não estou te chamando você para ir para a igreja, eu não estou chamando você para ir para uma denominação, eu estou convidando a você, do jeito que você estiver, bebendo, fumando, prostituindo, fazendo coisas erradas, não deixe de invocar o nome do Senhor, talvez alguém tenha te ensinado, não, você não pode falar com Deus, que Deus não vai te ouvir, vai te ouvir sim, meu querido, Deus vai te ouvir sim, Deus ouve, é pecador, Deus ouve, é aquele que reconhece que é um pecador, o próprio Jesus, ele disse isso, o próprio Jesus disse aqui, que Ele veio, foi para os doentes, não para o São, o São não precisa de médico, se você é um doente espiritual, se você está dizendo, ah, pastor, eu faço tantas coisas erradas, eu não tenho nem força para orar, talvez você não tenha força para dobrar os seus joelhos, talvez você não tenha força para fechar os seus olhos, talvez você não tenha força para ir a uma igreja, ver alguns irmãos, pedir uma oração, e falar ali dentro de um templo, de uma igreja, mas isso não precisa, meu querido, quem disse para você que precisa, para invocar Deus precisa disso, precisa de você, é só você entender que você é um pecador, que você é um miserável, e falar onde você estiver, eu vou invocar o nome do Senhor aqui agora, e Deus vai te ouvir, Ele vai te ouvir, você sabe por quê? Porque Deus ouve pecadores mesmo, meu querido, tem gente dizendo para você que Deus não te ouve, mentira, por que eu estou falando isso? Porque todo ser humano é pecador, não existe nenhum ser humano que não seja pecador, não existe nenhum ser humano que não seja pecador, meu querido, é claro que tem uns que pecam muito mais, tem uns que fazem muito mais, outros fazem menos, mas para Deus isso pouco importa, são todos pecadores, Deus está ouvindo o ser humano, então Deus está dizendo aqui, que Enos nasceu para invocar o nome do Senhor, o que Deus está dizendo é que, deixa nascer esse Enos na sua vida, deixa você nascer de novo, uma nova, dá oportunidade a você, não está dando oportunidade para Deus, é isso que eu quero te dizer, você não dá nenhuma oportunidade para Deus, porque não é eu dando oportunidade para Deus, Deus não é um cara carente, Deus não precisa de mim nem de você, mas nós precisamos de Deus, e aqui diz a palavra de Deus, que Sete, ele teve esta alegria, essa felicidade, de que o seu filho Enos, passasse a invocar o nome do Senhor, e que fosse registrado no livro sagrado, que Enos começou a invocar o nome do Senhor, e foi o primeiro aqui, em dizer na palavra de Deus, É óbvio que Sete ensinou o seu filho, é óbvio que Sete aprendeu com Adão, com Eva, é óbvio que os filhos, Abel também invocava o nome do Senhor, adorava o Senhor, tanto é que eles ofereceram uma oferta ao Senhor, não somente Abel, mas também Caim, então se eles ofereceram a Deus, automaticamente invocava o nome do Senhor, mas a palavra invocar, aqui está dizendo que ele iniciou esse processo aqui, publicamente, vamos dizer assim, para que eu e você saibamos, que é importante que nós passamos a invocar o nome do Senhor, quando eu invoco o nome do Senhor, meu querido, eu estou dizendo a minha pequenez para Deus, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou dizendo que eu preciso dele, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou dizendo que, que eu sem Deus, eu não tenho condição de me salvar a mim mesmo, quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou chamando ele de meu Senhor, que ele é o meu Senhor, que eu sou servo dele, e que eu faço questão de servir e adorá-lo, não porque Deus está precisando disso, porque Deus tem anjos, querubins, serafins, que o adorem, que não pequem, que não erram, porque Deus quer a sua adoração, porque Deus quer que você o invoque, porque Deus está querendo que os seres humanos o invoquem, porque nós que somos os pecadores, é nós que precisamos de Deus, é nós que precisamos, é que Deus nos traga a paz, é nós que precisamos que Deus nos traga uma alegria, é nós que precisamos que Deus apague, e pague os nossos pecados, é nós que precisamos que Deus reconcilie com nós, e a forma de Deus reconciliar comigo e com você, meu querido, é quando você passa a invocar o nome do Senhor, talvez vocês estejam, como que eu vou invocar, pastor Márcio, como que é isso, eu não sei orar, meu querido, orar é conversar com Deus, é falar com Deus, ou até mesmo, não abrir a boca, mas na sua mente está clamando Deus, na sua mente está falando com Deus, porque invocar o nome do Senhor, não é nada verbalmente, porque se orar é verbal, o mundo não tem condição de verbalizar, orar é você ter contato com Deus, é você acreditar em Deus, é você crer em Deus, é você entender que você é um pecador, um miserável, e que Deus é o seu Senhor, Ele é o seu Senhor, é o Deus que te dá vida, é Deus que te dá folho, é Deus que perdoa os seus pecados, é Deus que, é através de Deus que você vai aprender os princípios, para melhorar a sua vida, para Deus, para a sociedade, e para si próprio, é através dos princípios de Deus, é através dos atributos de Deus, que eu conhecendo Deus, eu invocando Deus, eu vou conhecer os atributos de Deus, e aí eu vou exercer alguns atributos de Deus, para que eu possa ser uma pessoa misericordioso, para que você possa ser uma pessoa paciente, longânimo, para que você possa ser uma pessoa que dá oportunidades, que perdoa, que perdoa, que Deus perdoa, para que você possa ensinar a pessoa a amar, que Deus é amor, que é através de Deus que nós vamos aprender tudo isso, ninguém aprende isso de si próprio, não estou falando de amor carnal, estou falando de um amor espiritual, de um amor de tolerância, de suportar, de entender, de compreender, de ter paz, de perdoar, de dar chances, de ter compaixão, de ter misericórdia, de ajudar, de estar com o outro nos momentos difíceis, nós aprendemos onde com isso, meu querido, sim, nós aprendemos com as pessoas também, mas o principal objetivo, a perfeição, nós aprendemos com Deus, quando Deus é misericordioso com a gente, quando Deus é paciente com a gente, quando Deus está sempre nos perdoando, quantas vezes Deus já te perdoou, meu querido, você acha que desta vez Ele não vai te perdoar? Invoca o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, engrandece o nome do Senhor, vá, adore ao Senhor, busque ao Senhor, conta para Deus como está a sua vida, fale para Deus como que, que você não está conseguindo se relacionar, que você não está conseguindo ter paz, que você não está conseguindo ter algo, ou talvez você está dizendo, não pastor, eu tenho muita paz, eu sou um cara legal, eu tenho uma vida, muito bacana, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma família, que não tem problema nenhum, meus filhos são obedientes, meus filhos são trabalhadores, meus filhos são pessoas, eu tenho uma família perfeita, pastor, muito mais do que eu mereço, é um motivo também, para invocar o nome do Senhor, e agradecer a Ele por isso, quem sabe você tem tudo, o que você precisa nessa terra, querido, a gente invoca o Senhor, não porque a gente só está precisando, mas porque nós somos pecadores, a gente invoca o nome do Senhor, porque Ele é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, a gente invoca o nome do Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor do universo, Ele criou tudo isso para nós, se você já tem a sua família perfeita, a sua família boa, se você já tem tudo o que você precisava nesse mundo, não te falta nada, você é uma pessoa que tem uma ótima profissão, que você tem tudo aquilo que você gostaria de ter, glória a Deus por isso, mas isso também não, 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 é outro motivo, é uma outra motivação, de você agradecer a Deus por isso, de você louvar o Senhor por isso, e agradecer por esta graça comum que Ele te deu, quem sabe você pode dizer, pastor, eu tenho muita saúde, graças a Deus, eu não preciso pedir Deus que me dê saúde, porque eu tenho, então agradeça a Ele por essa saúde que você tem, essa graça comum, talvez você está dizendo, pastor, eu tenho um bom trabalho, eu sou uma pessoa abastada, eu tenho condições financeiras, eu posso viajar para onde eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, porque a minha vida é tranquila, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um carro que me leva para onde eu quiser, eu posso viajar, quando eu saio de férias, a minha família são todos exemplos, então agradeça, invoca o Senhor por isso, e agradeça por isso, porque você recebeu esta graça comum, então meu querido, invocar o nome do Senhor, não é só para os necessitados, invocar o nome do Senhor, não é para aquele que precisa de alguma coisa, para benefício próprio, invocar o nome do Senhor, é porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Ele que te criou, Ele que te formou, Ele que te fez, Ele que criou esse universo, Ele criou esse mundo, e Ele está dizendo que nós somos todos pecadores, porque Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, pode até nós não sermos um criminoso, uma criminosa, talvez você não é um ladrão, talvez você não é uma pessoa que vive na promiscuidade, talvez você é uma pessoa fiel à sua casa, talvez você não é uma pessoa ruim, talvez você não é aquela pessoa de bagunça, mas isso também é motivo de você agradecê-lo, isso também é motivo de você invocá-lo, porque a sua salvação não depende do que você é, aqui, se é bom ou se é ruim, a sua salvação depende de você invocar o nome do Senhor, de você entender que mesmo você sendo uma pessoa excelente, você também é um marceu em pecado, porque diz o salmista Davi, em pecado me concebeu minha mãe, nós nascemos pecadores, nós nascemos em falha, talvez você, meu querido, minha querida, está dizendo, como é que eu vou adorar a Deus, pastor? Eu preciso, como é que eu vou adorar a Deus? Existem muitas pessoas enroladas nas igrejas, existem muitas pessoas, até pastores, cheio de problemas ali, que está enrolando, está mentindo, querido, mas você vai encontrar com Deus, não estou falando para você encontrar com um pastor, ou com uma pastora, ou com uma igreja, ou com um templo, estou falando para você invocar o Senhor, invoca a Deus, adore a Deus, agora sim, quando você invocar a Deus, adorar a Deus, Ele vai abrir a sua mente, vai te mostrar que mesmo, mesmo que você veja muitas falhas nos seres humanos, você vai encontrar sim, quem sabe, um lugar para você poder congregar, um lugar para você ter comunhão com seus irmãos, para você facilitar, ajudar alguém, ser ajudado por alguém, ensinar alguém, e aprender com outra pessoa, mas isso é coisas básicas, isso aí, no meu caso, de congregar, meu querido, é coisas básicas, não estou dizendo que você não precisa congregar, o que eu estou dizendo é que você precisa invocar o nome do Senhor, eu estou dizendo para você, é você invocar o nome do Senhor para ser salvo, reconhecer como pecador, invoque o nome do Senhor, inicie o seu culto a Deus individual, porque todo ser humano, ele pode cultuar a Deus de duas formas, ele cultua a Deus pessoalmente, individualmente, e ele cultua a Deus coletivamente, ele procura algumas pessoas, que também invoquem o nome do Senhor, e ele se reúne com essas pessoas, e invoca o nome do Senhor também, ele auxilia essas pessoas, ele abençoa essas pessoas, e é abençoado por essas pessoas, meu querido, mas é importante que se invoque o nome do Senhor, é importante que você ore a Deus, é importante que você interceda a Deus, e peça a Deus que ilumine a sua mente, abra a tua mente, para você procurar ser uma pessoa cada vez melhor diante de Deus, aí sim, Deus vai te ensinar você a ser diante da sociedade, uma outra pessoa melhor também, e você vai poder sim, aí fazer o seu culto coletivo, porque Deus vai te abrir a sua mente, para você compreender, que nem todas as denominações, mesmo sendo, tem gente falha, e tem problemas, mas que tem também gente feliz, gente alegre, gente honesta, em toda classe social, em todos os lugares, tem pessoas boas, e pessoas ruins, e Deus vai, se você invocar o nome do Senhor, se você adorar a Deus, Ele vai te levar, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria, aonde você deve ir, com qual pastor que você vai querer congregar, com qual igreja que você deve congregar, em qual lugar que você deve adorar a Deus, mas o mais importante, é você diante de Deus, busque a Deus, peça a iluminação de Deus, e Deus vai trazer a luz para você, aonde Ele quer, aonde Ele vai querer você, onde Ele vai te conduzir, para a adoração coletiva, meu querido e minha querida, mas não parem de adorar ao Senhor, invoque o nome do Senhor, adore ao Senhor, entenda que você, é um ser, que foi feito por Deus, você só está vivo, porque Deus está permitindo, que você tenha vida, é Ele que dá vida, é Ele que te deu vida, é Ele que te deu, tudo que você tem, é Ele que te deu uma família, é Ele que te fez, e te colocou nesse mundo, é Ele que te deu, esse planeta para você viver, mas para você viver, com sabedoria, com inteligência, para você viver consciente, adorar a Deus consciente, não vai pela emoção, não vai pela emoção, não vai porque você está, ah, eu estou sentindo, ah, eu estou arrepiando, não, meu querido, adore a Deus conscientemente, quer ver o que diz aqui, a palavra de Deus, eu quero ler aqui, uma palavra de Deus, bem rapidinho para você, Romanos capítulo 12, só para você entender, como é que você vai invocar, o nome do Senhor, você que está me ouvindo aí, que você fala, ah, mas é todo pastor, é problemático, é pastor, tem muitas pessoas ruins, tem mesmo, eu também concordo com você, tem muitos aí que, precisa se converter, precisa se converter, mas tem gente boa, tem gente boa, tem muita gente boa, meu querido, tem muita gente bacana, tem muitas gente, tem muitos pastores legais, que Deus chamou para pastorear, e Deus vai te iluminar, e vai te mostrar, esse pastor, aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, que é o vosso culto racional, então, racionalmente, adore ao Senhor, não vai adorar a Deus, por causa dos arrepios, não vai adorar a Deus, por causa das emoções, adora a Deus, racionalmente, e aí, meu querido, você vai ser bem sucedido, e Deus vai te iluminar, Deus fez nascer Enos, filho de sete, para adorar, para ser o primeiro a adorar, e está escrito aqui na Bíblia, para que eu e você, possamos também, adorar a Deus, e continuar adorando a Deus, e com certeza, nós vamos ser iluminados por Deus, e Deus vai nos conduzir, para onde Ele quiser, onde você quer, não é sua vontade, é vontade de Deus, quando você adora a Deus, você fala assim, faça a tua vontade, você nega você mesmo, e faça a vontade de Deus, qual é a tua vontade de Deus, onde o Senhor me quer, o que o Senhor quer fazer de mim, e Deus vai te conduzir, adore ao Senhor, invoca o nome do Senhor, e com certeza, Deus vai te dar iluminação, fique na paz, e até a próxima, que Deus nos ilumine cada vez mais.